Salve, salve meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, temos uma novidade aqui no canal hoje, tá? Vou mostrar pra vocês esse aparelhinho aqui, tá? Essa central multimídia da Lelong, central multimídia com Android, tá? GPS, Wi-Fi já integrado, centralzinha aí, ALE613, beleza? Então, tá afim de conferir tudo sobre essa central? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Então, roda a vinheta e bora pro vídeo! Olá, gente! E aí, tudo bem? Galera, vocês querem conhecer mais a respeito dessa central multimídia aqui da Lelong, tá, pessoal? Que é o modelinho LE, tá? ALE613, beleza? O modelinho que já possui sistema Android aí, já integrado também Possui Bluetooth, possui MP3, MP4, tá, pessoal? Possui dois USB traseiros aí pra você tá fazendo a conexão, tá? Possui espelhamento via cabo e via wireless também Aparelinho completo, possui GPS, possui Wi-Fi, pessoal, aparelhinho completasso aí, tá, completasso esse aparelho Pra quem não conhece ainda esse aparelho de Android aí, é top demais, tá bom, pessoal? Existem outros modelos aí no mercado, tá? Só que hoje eu vou trazer pra vocês da Lelong aí pra quem tiver afim de fazer a compra, né? Tá pesquisando pra fazer a compra, ou pra quem mesmo já tem pra conhecer um pouco mais a respeito do aparelho aí, tá bom? Lembrando aí que o aparelhinho é certificado pela Anatel, tá, pessoal? O aparelhinho tá certificado pela Anatel Coisa boa também aí, tá? Então, sem muita conversa, bora pro vídeo E só lembrando você que tá chegando aqui agora no canal Quer dar uma força pra gente aí, já se inscreve no canal aí, tá? Já ative também o sininho das notificações Que é pra sempre que a gente tá postando conteúdo novo aí Coisas novas, vocês estarem por dentro, tá bom? Deixa o like também que ajuda a gente pra caramba, tá ok? E se tiver com dúvida também, deixa aí o seu comentário aí Deixe sua pergunta aí no vídeo, tá? Que assim que possível a gente responde todo mundo, beleza? Então, sem muita conversa, vamos partir aqui pra ver mais sobre a multimídia, tá, pessoal? Multimídia aqui fechada Aqui tem algumas informações aqui da multimídia Ela diz que possui 1GB de RAM e 16GB de armazenamento, tá? Tela de 7 polegadas Já possui também aqui o Android 10, beleza? Possui também conexão com Bluetooth, tá? GPS também Ele diz também que tem, é... É compatível aí com o espelhamento, né? Com aparelhos Androids e iOS Possui Wi-Fi, possui FM, tá, pessoal? Possui também uma tela, o formato dela já é Full HD, tá? 1080p Uma tela também top Esse aparelho também possui aqui sua saída Bluetooth, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aqui Saídinha Bluetooth Pra quem tá afim de montar um som mais top aí no carro Um somzinho mais bacana Aqui, como de praxe, aqui Nós temos aqui os... O cabo de alimentação, né? Que é onde vem aqui, é... Os fios aqui do... Do comando de volante, né? Ele já vem com a resistência Q1 e Q2, tá, pessoal? Esse aqui é o Q1 Deixa eu ver se eu consigo achar pra vocês aqui o Q2, né? Já seria já os dois fios aqui, ó Esse aqui é o Q2, tá, pessoal? Q2 Possui também aqui um fio pra iluminação do sistema do aparelho Aqui possui aqui os chicotes aqui de áudio, tá? De cabos Aqui possui também um fio da... Pra você tá conectando a... A câmera de ré, tá? Lembrando também que eu esqueci de falar pra vocês aí, pessoal Que ele também possui um sistema Que você consegue tá conectando Uma câmera frontal, tá? Aquelas DVR pra você tá gravando Suas viagens aí Seus movimentos aí no carro, tá? Essa aqui é a antena do GPS, tá, pessoal? Comentei pra vocês que ele já vem com o GPS também já integrado Aqui a gente tem mais chicotes aí Vou abrir pra mostrar pra vocês Lembrando que o aparelhozinho já vem completo Já com as... Com os suportes aí pra você tá fazendo a instalação Ele vem com dois USB traseiro, tá, pessoal? A teladeira é toda touch Mas ele vem com dois USB traseiro Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esses dois cabinhos aqui Tá? Pra você tá fazendo a conexão USB Você pode tá... É... Colocando aí na parte do carro Onde você queira, tá? Aqui a gente tem outra... Cabinho de vídeo Tá? Saídinha de vídeo E aqui a gente tem o suporte pra fazer a instalação Aí já com os parafusos aqui também Já acompanha os parafusos, tá? Pra você tá fazendo... Instalação no seu aparelho Eu vou deixar esses... Cabos aqui do lado Vou pegar esses outros... Esses outros cabos aqui, ó Tá? Que eu queria mostrar pra vocês aqui Que ele também tem uma saídinha subwoofer, tá? Pra você fazer a conexão Olha só Pra você fazer a conexão com... Com módulo aí de potência aí Tá? Isso aqui também é bem bacana Geralmente o pessoal... É... Costuma sempre... Costuma sempre fazer essa... Essa ligação Aí aqui ele vai ter saída de vídeo Vai ter entrada de vídeo, tá pessoal? Saída de áudio Entrada de áudio Que é tudo completo esse chicote aqui Tá bom? Aparelhinha bem completasso mesmo Aqui eles vão tirar o aparelho fora A gente pega aqui do lado Deixa esse isopor aqui E aqui por fim Aqui dentro da caixa A gente tem o manualzinho, tá? Do aparelho A gente tem o manualzinho básico Tá? Algumas funções aqui do aparelho De ligação e tudo mais Lembrando Que o aparelho também possui aqui Um manual também já integrado já No sistema do aparelho, tá? Que eu vou estar mostrando pra vocês aí Vou colocar esse manual aqui Deixa eu pegar aqui o aparelho Galera, o aparelho não muda muito, tá? Aquela telinha de 7 polegadas Porém ela toda... Toda touch, tá? Sem os botões Aqui já tem o... O microfone aqui em cima já embutido Também aqui já tem o reset Aqui também pra você estar resetando o aparelho Por aqui ou pelo sistema, tá? Porque o aparelho é bem fino, tá, pessoal? Deve ter seus 5 cm de profundidade Aqui a gente tem as conexões, né? Pra alimentar o aparelho Aqui em cima pra fazer os cabos Aqui é pra você estar conectando A antena do GPS Aqui é a antena do rádio Tá bom? E aqui outro serinho da Anatel Na verdade o serinho da Anatel, né, pessoal? Aquele lá só tá na caixa Beleza? Então sem muita conversa Vamos ligar o aparelho aqui E já voltamos aí Olha só, galera Retornando aqui, tá? Já ligamos aqui o aparelho Aqui na fonte Aqui na bancada, tá? Pra vocês estarem acompanhando Como o aparelho inicia Tá bom? Vou aqui ligar Minha fonte Tá? Esperar o aparelho iniciar Ele inicia aí com o logo da LeLong Tá, pessoal? Lembrando que ele possui outros logos aí, tá? Pra você estar colocando De montadoras Tá? Na sequência ele já Já entra com de Android Eu queria mostrar pra vocês aqui Que eu já conectei também, ó O USB traseiro, tá? Igual isso porque pra vocês aqui Ele vem com dois, tá, pessoal? Você pode estar Alongando e colocando pra onde você quiser Na parte do seu carro, tá? Ele possui aqui uns Possui uns 60 centímetros aí De comprimento Já iniciou aqui direto Aqui no GPS Só que não vai Deixa eu baixar um pouco a luz aqui Não vai estar conectando Porque a antena não está ligada, tá, pessoal? Também não vai dar pra vocês Estarem vendo, acompanhando Deixa eu aproximar a câmera aqui Pra vocês estarem vendo Deixa eu ver se fica melhor Pra câmera aqui Porque a Antena do GPS não está conectada Então vamos deixar assim Aparentemente ficou melhor Pra gente estar vendo aqui A tela, né? Então vamos voltar aqui, pessoal Vamos voltar aqui, ó Essa é a tela inicial aqui Do aparelho Muito bonita Por sinal, tá? Aqui embaixo Aqui ele marca Aqui Função de GPS Pra você já ir direto Não vou conectar Senão vai voltar Pra aquela mesma tela Aqui a gente já tem A função de telefone Pra você estar fazendo Ligação, né? A função de Bluetooth Tá? Aqui a função de rádio Pra você estar sintonizando Lembrando também Que ele possui 3 FM, tá? Você consegue sintonizar Até gravar, né? Até 18 rádios Vamos lá FM3 FM1 Tá? E o que é legal também Dessa central multimídia É que você consegue estar Controlando também A função do Seu modo de som Do seu gosto de som Aqui na função de rádio Também, tá, pessoal? Aqui já são as Pré-equalizadas Tá? Personalizado Normal Pop Rock Tá? E aí você pode estar Escolhendo o seu padrão É que você queira aí também Aqui você pode estar Jogando aqui Pra posição que você queira Tá, pessoal? Tem o modo traseiro aqui Direção dianteira Tá? Eu gosto sempre Dessa central Que é pra estar Reproduzindo Um som bem ambiente Bem gostoso também Tá? A função de rádio Não tem muito o que explicar Aqui a função de música Tá? Ele Ele consegue reproduzir aí Mostrando a capa também Do que tá rolando Tá? Vou conectar aqui o pendrive Só pra gente ter mais certeza Que essa música aí já É a música interna Do sistema do aparelho Já vem com o aparelho Tá? Deixa eu baixar um pouco A luz, né? Que a gente leva a tela também Mas aí fica pior Fica um pouquinho pior Será que ele conseguiu Fazer a leitura? Aqui também, ó, pessoal Vocês podem estar achando Tá, ó Vocês podem estar achando aí, ó A música que vocês preferirem Estão tocando Aqui a função de pasta Tá? Você pode vir aqui E achar a função de pasta Ó Tá? Já vai direto Com a pasta que você quer Tá? Bem rápido o aparelho Aqui pula de música MP3 não tem muito segredo Você pode estar vindo aqui Também a função de vídeo Só que esse pendrive Não tem vídeo, tá? Tem a função de vídeo Eu vou colocar outro pendrive Que tem a função de vídeo É que vamos dar um Vamos colocar uma música, pessoal E vamos ver se essa Essa faixa aqui embaixo Aqui Ele Se movimenta conforme a música, né? Música sendo reproduzida Deixa eu achar aqui Uma música aqui Vê se tá rolando a música Não play É, não se movimenta não, tá? Não se movimenta não É só assim mesmo, tá, pessoal? Fica só com a faixa aí E com a foto, tá? Do álbum Que tá tocando Sendo reproduzido Aqui a gente tem a função de vídeo Igual eu falei pra vocês Aqui a gente tem o descanso da tela, tá? Pra você tá escurecendo a tela Aqui a gente tem alguns papéis de parede Tá? Você pode estar escolhendo Papéis de parede Tá bom? Aí você escolhe do De acordo com o seu gosto aí Beleza? Aqui a gente tem as funções aqui Algumas funções do Do carro, né? Do aparelho Tá? Aqui a gente tem o sistema total Aqui do aparelho A informação do sistema Configuração de fábrica Atualização do sistema, tá? Configuração de som Seria aquela mesma coisa lá Tá? Eu creio que a senha A senha deve ser Zero, zero, zero Aqui a gente tem a função do É isso mesmo, pessoal A senha de acordo é Zero, zero, zero Tá? Aqui é a configuração de fábrica Eu não vou entrar nesse sistema E isso aqui de som de novo Tá? Aí aqui são esses aplicativos Que vem aqui fácil Aqui na tela, né? Nos primeiros Você pode estar entrando aqui também E a gente tem a entrada auxiliar Aqueles casos que eu tinha mostrado Pra vocês Entrada auxiliar Entrada auxiliar 2 aqui, ó Aqui a gente tem a função Da câmera frontal Pra você estar conectando Uma câmera frontal Ela também já vem instalada aqui O Google Chrome Tá? Aqui já são algumas configurações Do volante Pra você estar fazendo a conexão aí Com o seu volante Do seu automóvel Tá bom, pessoal? Bem completo Deixa eu ver se essa engrenagem vai Tem outro sistema aqui Que eu não sei pra que que é Tá bom? Mas isso já deve ter vindo programado Tem bastante função aqui Tá? Aqui são algumas configurações Do veículo Que a gente já tinha entrado Pra você estar configurando De acordo com o seu gosto aí Pra quando o aplicativo iniciar, né? Se ligar o aparelho já iniciar no aplicativo Do GPS e tudo mais Aqui são as configurações, ó Tá? Você vai achar o Wi-Fi Os aplicativos Armazenamento aí do aparelho Tá calculando aí Diz que tá usado aí Diz que tá usado aí Configuração de som, tá? Por aqui também Deixa eu voltar aqui Aqui a gente tem configurações também Pra você estar Fazendo algum pareamento aí Tem aqui A entradinha do cabo OBD2, ó Tem a função de monitor de GPS Esse aparelho tem bastante função Só que lembrando que o GPS Não vai influenciar muita coisa Porque a antena não tá conectada Tá? Aqui pra você estar copiando o mapa E tudo mais Aqui tem o descanso de tela Que eu já mostrei pra vocês Tá bom? Aqui já vem com informações do Do carro Aqui É informações do aparelho Igual eu falei pra vocês, tá pessoal? Esse aqui é o manual do aparelho Você quer entrar em alguma Fazer alguma função E não sabe É só entrar aqui nas configurações Tá? Se souber inglês é melhor ainda Vamos voltar Aqui também volta Aqui o kit carro Também tem algumas funções aqui, ó Pra você estar dirigindo aqui O que é pra você baixar o aplicativo Aqui já vem com o Google Maps Também já instalados Aqui os arquivos Vou trocar aqui o pendrive Aqui pra vocês terem que abre rapidinho Os arquivos, tá? Coloquei o pendrive aqui Deixa eu voltar aqui, ó Aqui Aí se você tiver alguma PK Pessoal, já instala direto Ele já acha Bem rápido, tá? Tô achando ele meio lento Pra voltar por ali, hein? Aqui são algumas imagens, ó Também carrega super rápido Tá? Aqui são os vídeos que tem aqui no pendrive Também carrega rápido Não vou colocar pra reproduzir Tá? Essa função aqui eu desconheço, pessoal Build Drive Desconheço Não posso explicar pra vocês o que que é isso Aqui é a função de música Que a gente já foi aquela hora Tá? Papel de parede a gente também já foi aquela hora Ou seja, aquela tela inicial que a gente já foi, tá? A gente consegue também acessar pelo menu Aqui é a Play Store Tá, pessoal? Pra você Lembrando que pra você logar e baixar qualquer aplicativo É só você colocar Ou uma conta nova Ou uma conta que você já usa aí da Play Store E você tem acesso a milhões de aplicativos Lembrando também que você consegue Tá instalando também APK por fora, né? Pelo pendrive Tá? Você vem aqui em meus arquivos Aqui protetor de tela Tá? Você vai deixar o relógio aí Com a hora Aqui tem mais funções Aqui função de rádio Que a gente já foi Reestabelecer Tá? A gente vai mudar um cancelar Não quer telefone Lembrando que aqui a gente não achou a função de 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 bluetooth, né? De bluetooth Não, mento De subwoofer, né? Pra gente estar conectando já direto Então eu já criei que é na saída do som Aqui a gente tem os vídeos, ó Tá? Lembrando pra vocês aí Que a tela é Full HD Não vou estar colocando aqui Deixa eu colocar isso aqui Que é uma foto, né? Talvez não interfere em nada Pra não ter problema com direitos autorais É bem rápido também, ó Tá? Vou tirar Ele deu o vídeo bem rápido Você pode estar voltando aqui Já volta direto pro menu Tá bom? Aqui também você consegue Acessar as funções por aqui Pela lateral Aqui você volta pro início Tá? Você clicando aqui Aqui você já vai direto Pra as configurações de áudio também Lembrando que por aqui também Você consegue Tá controlando Tá? Deixando no seu Padrão aí Preferido Beleza O que mais quero a gente Pode estar mostrando pra vocês Aqui a função de Bluetooth Tá? Aí vocês vão achando aí o Bluetooth Pra aparear aí Eu creio que tem uma senha Tá? Zero, zero, zero Tá pedindo aqui o PIN Aqui embaixo Tá? Só que não Não vem o caso Tá conectando Aqui Rolando a tela pra baixo A gente também consegue Ter mais funções Já pode ir direto aqui pro 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 Wi-Fi Tá bom? Pode estar desconectando Aqui você pode estar vindo mais Tem mais funções Aqui as configurações aqui do aparelho Já pode estar indo direto por aqui também Tá? Lembrando Deixa eu só ver aqui Se ele consegue Dividir a tela Pessoal Deixa eu ver se tem algum aplicativo Aqui conectado Alguma Alguma função Só tem um só Deixa eu abrir aqui O rádio E aí nós vamos voltar pra cá E ver se a gente consegue Colocar As duas telas Ó A gente consegue sim Tá pessoal? Consegue estar Reproduzindo As duas telas Simultaneamente Ao mesmo tempo Tá bom? É bem bacana Essa opção aí Tá? Então galera Eu acho que eu não esqueci De nada aí Pra passar pra vocês A respeito do aparelho Tá? Um aparelhinho Bem bacana Bem top também Tá? Diferente aí Dos outros modelos Deixa eu ajeitar aqui a câmera Diferente aqui Com visor diferente Tá? Lembrando aqui Que essa iluminação Aqui na lateral Também A gente consegue Estar ligando e desligando Tá? Aparelhinho bem completo Bem top mesmo Tá? Então se você gostou Do vídeo aí Deixa o seu like aí Não se esqueça De se inscrever também Tá? Se inscreve aí Deixa o like Tá? Que ajuda a gente Pra caramba Beleza? Deixa o seu comentário Aí também embaixo Se ficou com dúvida Tá? E tamo junto aí Lembrando que esse aparelhinho Aqui é o Leilong Tá pessoal? Aparelhinho Leilong Modelo LE 6313 Beleza? Então gente Fique com Deus aí Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.